Qual é a real importância da água para a nossa saúde? Continue assistindo esse vídeo até o final, porque você vai aprender tudo o que você precisa sobre a água. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, a gente vai falar, é claro, sobre a água. O corpo humano é composto por cerca de 60% de água. E com o avanço da idade, essa porcentagem tende a diminuir. Ainda assim, todas as células do corpo precisam da água para funcionar corretamente. Ou seja, é indiscutível que a ingestão desse líquido é essencial para a nossa saúde. Mas será que você sabe todos os benefícios que a ingestão da água pode trazer para o seu corpo? Vamos descobrir exatamente nesse vídeo. Mas afinal, qual é a importância da água? Geralmente, ela compõe a maior parte do seu peso corporal e está envolvida em diversas funções vitais, como, por exemplo, eliminar os resíduos do seu corpo, regular a sua temperatura e contribuir para o funcionamento do seu cérebro e demais órgãos de todo o nosso corpo. A maior parte de água que consumimos vem, é claro, das bebidas. Apesar disso, a comida que ingerimos também pode conter quantidades significativas dela. E o que é a água purificada? É aquela que passou por processos, como a filtração, para a eliminação de componentes químicos em purezas, como, por exemplo, bactérias, fungos e parasitas, algas, metais pesados como o cobre e o chumbo e também poluentes químicos. É importante destacar que existem diferentes métodos para você purificar a água, inclusive com variedades nos diferentes países. Em todo caso, o intuito dessa medida é disponibilizar água segura para o consumo humano. Isso porque ela é capaz de eliminar componentes que podem ser tóxicos para o funcionamento normal dos órgãos como o estômago ou o cérebro, por exemplo. Ainda assim, existem qualidades diferentes no tratamento para purificá-la. Por esse motivo, alguns questionam o custo-benefício de certos métodos utilizados, como, por exemplo, a gente pode citar o FLUR, que é adicionado como tratamento em alguns países. Enquanto esse composto pode ajudar na saúde dental, ele possui o risco de causar problemas neurológicos no longo prazo, isto é, o FLUR poderia prejudicar a memória ou a capacidade de aprendizado. Muito legais essas informações, não é mesmo? Então, se você chegou até aqui e já aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, é hora do joinha da gratidão. Clica aqui embaixo no joinha e já deixa o seu like nesse vídeo, porque com certeza isso vai ajudar bastante a gente. Então, lembre disso, é rapidinho. Você vem aqui, clica no like embaixo desse vídeo e pronto. Muito obrigado por isso. Vamos voltar agora ao assunto. Para que serve a água? Presta bastante atenção que eu vou te explicar detalhadamente. Número 1. Ela ajuda na criação de saliva. A saliva é muito importante na quebra dos alimentos sólidos. E a água é um componente da saliva, o que ajuda no início da digestão. Afinal, os nutrientes só conseguem ser bem absorvidos no intestino após a comida ser reduzida de tamanho. E ainda que a produção da saliva diminua com a idade, o corpo é capaz de produzir em maior quantidade, se ingerimos líquidos com regularidade. Número 2. Ela regula a temperatura do nosso corpo. Quando nós fazemos atividade física, ou estamos em alguns ambientes quentes, por exemplo, o corpo se desidrata. Isso ocorre pois o suor é liberado e também porque há saída de líquido ou vapores, que é a água no estado gasoso, na nossa respiração. Ou seja, há perda de vários componentes do corpo, inclusive água. No caso do suor, o objetivo é tentar regular a temperatura corporal. Portanto, para manter o equilíbrio, é necessário que você continue se reidratando para que a sua temperatura não suba demais ou que outras complicações ocorram. O ponto número 3 do para que a água serve é proteção para os seus tecidos e articulações. A água também ajuda a lubrificar suas articulações, que estão juntas entre os ossos, e também vários tecidos, que são um conjunto de células que compõem o órgão, de todo o corpo. Isso permite que você realize atividades físicas com melhor desempenho. Além disso, também reduz o desconforto de doenças com inflamações nas articulações. Em quarto lugar, a água pode auxiliar na perda de peso. De acordo com um estudo, a gordura corporal e a perda de peso em mulheres acima do peso podem estar relacionadas com a água que você bebe. O fato de você se hidratar bastante ao se alimentar e praticar exercícios pode ajudar a perder alguns quilos extras. Se você quiser saber mais detalhes como a água emagrece, eu vou deixar um outro vídeo aqui. Clica nele e confere que lá a gente explica bastante sobre isso. Combinado? E o quinto ponto é que a água pode melhorar a sua pele. Quando o corpo está mais hidratado, a pele tende a ficar mais hidratada. Além disso, isso poderia até ajudar na produção de colágeno, que é uma proteína importante na estrutura da nossa pele. No entanto, tenha em mente que só beber água não é suficiente para gerar uma redução significativa dos efeitos do envelhecimento. Afinal, existem outros fatores como o tempo de exposição ao sol que podem acelerar o envelhecimento da pele. Combinado? E o sexto ponto é que a água ajuda na absorção de nutrientes. Ela ajuda na fragmentação, que é quebrar em partes menores os alimentos sólidos. Com isso, a comida é digerida com mais eficiência e você se beneficia mais dos nutrientes presentes nela. E calma, que a gente já vai fazer as conclusões sobre esse assunto. Mas antes disso, é hora do V. O V de vida, o V de vitalismo. Clica no botão inscrever-se, que fica aqui embaixo, porque eu estou te convidando agora para fazer parte da comunidade vitalismo. Isso porque você merece, é porque você ficou até aqui nesse vídeo. Então é simples, clica aqui no inscrever-se, porque você já faz parte da nossa comunidade. E faz o V. Agora, para finalizar, vamos concluir tudo sobre esse assunto. A água é importante para diversos processos vitais do nosso corpo. Isso a gente já viu. Isso significa que ingerir uma quantidade saudável de líquidos pode melhorar a nossa saúde em geral. Afinal, ela pode ajudar a gente na absorção de nutrientes, manter uma boa aparência da pele e favorecer um peso corporal saudável, além de regular a temperatura. É muito importante que ela seja purificada de modo adequado e que seja potável. Dessa forma, você diminui o risco de ingerir algum tipo de impureza. Algumas sugestões para você ter certeza que está bebendo o suficiente de água é o seguinte, sempre leve uma garrafa com você onde quer que você vá. Assim, você pode beber água sempre, mesmo quando você não estiver com sede. Isso porque quando você sente sede, normalmente é sinal de que seu organismo já está desidratado por algum tempo. Por fim, observe se a sua urina está com a cor clara ou transparente. Isso é um bom indicador que ajuda a perceber o estado de hidratação do seu corpo. Por outro lado, cores escuras da urina sinalizam desidratação. Com isso, você poderá saber ao longo do dia o volume de água que você precisa beber, combinado? Qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, comenta aqui embaixo. Deixe o seu comentário que eu sempre respondo as dúvidas mais interessantes. E se você está aqui até agora comigo, clique aqui no sininho, aqui embaixo, o sininho da saúde. Porque quando você clica, você se ajuda. Porque a missão do vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. Portanto, eu vou deixar esse vídeo aqui e esse aqui. Escolhe um desses dois, clica nele e assiste agora. Porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Faz um V. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.